Salve, salve galera! Boa noite na área aqui! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da série Psytrance on Design E para o vídeo de hoje eu preparei um tutorial ensinando a fazer stabs no Serum, utilizando o VST Serum Stabs bem bacana que vocês estão ouvindo aí no fundo do vídeo Então se você tem interesse em aprender a fazer esses stabs aí, fica comigo nesse vídeo Criei um mid aqui, um mid um pouquinho grande aqui, que é o que a gente vai criar o stab aqui E vamos para o nosso queridão, nosso Serum Então, por set inicial aqui, nada demais Vamos escolher uma onda aqui nesse oscilador A aqui Vou vir nessa digital aqui e vou escolher essa SSQ Uma onda que eu gosto bastante para esse tipo de timbre Aqui a gente já tem mais ou menos uma base de como vai ficar e tal E consegue perceber um pouco das características da onda Eu quero ele um pouco mais limpo, não tão saturado assim Então eu vou deixar o evitebo mais aqui para o começo aqui E agora eu vou utilizar um filtro aqui Vou testar primeiramente esse de 24 aqui Vou usar o envelope 2 para jogar no filtro Agora eu vou fazer ele cair um pouco aqui, né Você vai controlar o filtro ali para fechar um pouco Para fazer aquele som característico de stab, né Vou testar o evitebo aqui A posição dela Aqui ele deu, agora sim Com o final aqui e o filtro Os dois combinando eles deixaram um som mais próximo do que eu quero aqui Não tão saturado, mas também não tão fechado A gente vai regular certinho também o tamanho do mídia aqui Vou aumentar um pouquinho do drive aqui E um pouquinho do fat dele aqui Para dar um pouco mais de presença no timbre Eu não gosto muito desse reverb aqui Que eu uso dentro do serum aqui Eu prefiro os reverbs externos Já vou nesse varralo aqui que eu gosto bastante dele Aqui tem vários presets Tem os modos aqui e tal Vamos, de repente, escolher alguma coisa aqui Vamos, de repente, escolher alguma coisa aqui Para mim está quase legal Vamos ver como é que está tocando aqui com a track Vou baixar um pouco do meu fone aqui Que está meio alto Esse aqui eu não costumo utilizar ele junto com o kick Provavelmente eu uso eles nos contratempos É uma maneira de construir o arranjo Já pensando em livrar as coisas que ficam ali em cima do kick Nem tudo precisa tocar junto Vou testar as diferentes oitavas Essa aqui é a oitava que fica mais lá embaixo E não perde tanta característica do stab Dá para a gente dar mais uma timbrada aqui De repente testar alguma saturação Aqui é o máximo que eu consegui dela sem distorcer e perder a característica O stab está batendo em menos 18 Dá para deixar ele um pouquinho mais alto Aí dá para fazer algumas automações também Para a gente ter vários stabs na hora que a gente converter para áudio E aí a gente vai fazer umas automações aqui Para ver qual que vai agradar mais Vou começar daqui Vou desligar essa opção aqui de gravar o canal Aqui de gravar automações no canal E apertando o f9 Eu vou gravar automação no cutoff aqui Apertando o f9 Então gravei vários stabs aqui Vou duplicar e converter eles para áudio Deixa eu ver se aqui de stabs serve E agora no áudio aqui A gente já vai poder ter infinitas possibilidades Até para criar conversa com esses stabs A gente tem de vários tipos agora aqui Com várias características Aí a gente pode criar as conversas Por exemplo Vou pegar um canal de áudio Vou deixar esse aqui desligado Vou só pegar os áudios daqui A gente pode pegar esse pequenininho aqui Fazer umas automações aqui no volume Automações não Umas regulagens aqui no volume Ajustes E de repente pegar o outro aqui Para fazer conversa Deixa eu desligar Por exemplo Vou pegar esse outro aqui Para utilizar em outro canal Aqui também Não Consolidate nele A gente pode estar utilizando Os reversos também Tá ligado Para chamar Ficaria assim Já ficaria uma conversa Opa Esqueci de ativar o canal Esse aqui por exemplo A gente pode estar utilizando também Aqui Ou até um outro Mais do canto aqui Vou pegar esse aqui Que está mais Agudo Vou pegar uns pequenininhos aqui Para fazer uns Uns groovesinhos E assim a gente vai Construindo a nossa conversa Já com o Stab E a conversa de synths Claro que a gente pode estar Utilizando mais synths aqui Mas eles Eles conseguem encontrar Uma história Um pouco diferente Por ter feito Em frequências diferentes Ali no cutoff Deixar esses aqui Mais baixinhos Sempre fazendo Modulações No volume aqui Para não Não ficar Sem dinâmica A parada Beleza Agora eu posso Por exemplo Estar Dando uma equalizada Aqui nos dois juntos Colocar eles Num grupo aqui Só para facilitar Stab Vou pegar o básico Aqui só para não Cortar meu Kickbiz ali Cortei abaixo De 173 hertz Ali O que mais Que eu posso Estar utilizando Posso estar Utilizando Um delay Color copy Para não perder O costume Vou utilizar ele Só Nos steps Não vou utilizar No reverso Aqui Acho que dá para cortar Um pouco mais As graves E temos aí Então O nosso Groovezinho Com os steps Bem bacana De fazer E bem fácil De fazer No serum Basta escolher Aquela onda Que a gente passou E desenhar Depois Aqui né No áudio Pegar os áudios Dos steps E trabalhar Nas conversas De synth Como que ficou Aqui então Vou deixar Tocando aqui Junto com Com o loop Time bastante Utilizado No full on Também Até no Progressive Também Então Aí vai Da criatividade Para Conversar Aqui E desenhar Vários Sinks Não apenas Um aqui Se vocês gostaram Desse vídeo Não deixe de Deixar seu like E seu comentário Escreve o que vocês acharam E se inscreve no canal E é nóis Valeu